Rapaziada, seguinte, tô indo agora no shopping com a Natália pra gente comprar algumas coisas pra fazer uma super surpresa pra Lívia No decorrer do vídeo vocês vão entender melhor do que eu tô falando Mas como o ano tá acabando, a gente vai fazer uma surpresa escolar pra Lívia Rapaziada, cheguei aqui na loja e olha o tanto de coisa que tem, mano Tem caneta, tem lápis, nossa amor, olha isso Deixa eu ver, nossa, um negócio de caneta Mas ela não usa caneta, ela usa canetinha Não pode na idade dela Pra escolher um caderno pra ela agora, amor, como você acha que ela gostaria? Ah, eu acho que ela gostaria de um bem colorido Aqui, ó, esse aqui é bem colorido É, esse é bem colorido, mas eu não sei se a Lívia, talvez de um personagem que ela assista Um personagem, eu já sei, Homem de Ferro Meu bem, ela não assiste Homem de Ferro Por quê? Eu assisto Homem de Ferro Você assiste, ela não Tá, tá, tem Avatar também Meu bem, esse filme ela também não assiste, a Lívia só tem seis anos Tá, então pronto, achei Aqui, ó, Marshmallows É, esse já tá melhor Não é legal? Sim Então vou levar um caderno, deixa eu ver Nossa, tem esse também, ó Esse tá bem bonito, de corujas Você acha melhor? Não sei Eu vou te ajudar a decidir um caderno bem bonito pra ela Beleza, rapaziada, já cheguei aqui agora Não tô em casa, tô em outro lugar Mas já estou aqui com tudo que eu comprei pra Lívia, mano, olha só Eu comprei pra ela um caderno, ó Eu até troquei, eu peguei esse aqui, na verdade, que eu achei mais legal Comprei também umas folhas, porque pode ser que ela use pra, sei lá Fazer alguns desenhos ou alguma aula de artes Eu não lembro o que que faz na escola, no nível dela Olha só, comprei também, ó, umas canetinhas coloridas E ela pode usar isso aqui nos papéis brancos E, mano, tudo isso eu vou colocar aqui, ó, nessa mochila Essa, pra quem não sabe, é a mochila antiga da Lívia, mano Ela trocou de mochila recentemente, então ela passou tudo que tinha nessa mochila pra mochila nova E agora eu vou fazer uma surpresa pra ela Eu vou pegar esse aqui, vou colocar tudo dentro dessa mochila antiga E aí, quando eu entregar a mochila antiga pra ela, ela não vai entender nada Ela vai falar assim, mas o que que é isso? Eu tô com uma mochila nova, por que você tá me dando uma mochila antiga? Só que mal sabia ela que ela vai ter um monte de coisa nova pra ela poder desenhar Então, mano, eu não sei se eu coloco... Ó, tem coisa aqui dentro, mano Ué, o que que é isso aqui, mano? Olha isso Tem um estojo Será que tem coisa dentro desse estojo? Caramba, olha isso, mano Ela já tem um monte de caneta e coisa aqui dentro desse estojo Deixa eu ver o que mais tem aqui dentro, mano Deixa eu ver Ué, o que é isso, mano? Um desenho Parece ela e o menino Mano, será que isso aqui é algum amiguinho dela? Porque, olha, tá até dando a mão pra ele É, pode ser um amiguinho da escola, né? Da sala, sei lá Deixa eu ver o que mais tem aqui dentro Ué, o que que é isso? É um papel aleatório Por que ela fica guardando lixo aqui dentro? Pera, tem uma coisa escrita aqui Oi, eu gostei de brincar com você Lucas Pera, será que esse bilhete foi esse tal de Lucas que mandou pra ela? E gostou de brincar com ela? Mano, pera aí Isso pode ter a ver, inclusive, com esse desenho Esse aqui pode ser o Lucas e essa aqui pode ser a Lívia Ou então a Lívia escreveu esse bilhete pra mandar pro Lucas E guardou e esqueceu de mandar ou ficou com vergonha, sei lá Sei lá, mano Eu vou perguntar pra Lívia quem que é esse tal de Lucas, tá? Vou perguntar pra ela assim que ela for lá em casa O que mais tem aqui dentro? Deixa eu ver Opa Pera aí Caramba É outro diário E esse é um diário secreto Olha isso aqui Esse diário tem simplesmente um cadeado Olha isso Mano, como que eu vou abrir esse negócio? Eu não tenho a chave desse cadeado O que será que a Lívia escreve nesse diário, mano? Será que ele esqueceu que tava dentro dessa mochila? E aí... Sei lá Tá usando a outra mochila agora e deve tá até procurando esse diário dela Mano, vocês acham que eu tento abrir esse diário de alguma forma? Às vezes eu tento abrir esse cadeado Não sei como é que funciona Ou procuro... Pera, a chave pode tá aqui dentro Calma Deixa eu ver... Não Isso aqui é uma caneta que deve ser inclusive desse diário Deixa eu ver Deixa eu ver mais Aqui, não Dentro dessa bolsa aqui Não, mano, não tem Tá, pelo visto a chave não tá aqui nessa mochila Deve tá em algum outro lugar Mas mano, eu preciso conseguir achar essa chave pra eu abrir esse diário E ver o que mais que a Lívia anda escrevendo aqui Eu já vi o diário da Lívia uma vez Já abri, já encontrei Mas era o diário antigo, tá ligado? Tá, vamos lá Primeira página, não tem nada Segunda página, também não tem muita coisa Este diário pertence à Lívia E o coraçãozinho que ela fez também Mantenha distância Opa Escreva aqui uma história engraçada sobre sua família Segredo Senha 1, 2, 3, 4 Eu já vi esse diário uma vez Esse é o diário que eu vi a senha do celular dela Essa aqui era a senha do celular dela Mas eu já usei Provavelmente ela já trocou de senha Opa Tem aqui, ó Bala O que que é isso? Cria um código pra cada letra do alfabeto Caramba, ela criou um código Ou seja Ela tem um alfabeto próprio Que ela pode escrever qualquer coisa E ninguém vai conseguir saber Tá, aqui tá Qual seria a sua casa dos sonhos? Caramba Pelo visto ela queria ter um prédio inteiro, né? Isso aqui eu não sei o que que é E isso aqui também eu não sei o que que é Mas pelo visto ela queria morar em um prédio Mano, pera A gente mora num prédio Será que ela começou a gostar de prédio depois que ela veio e começou a dormir aqui em casa? É uma chance, né? Tá, tem mais alguma coisa? Opa, que que é isso? Eu não tô entendendo muito Mas eu vi que é umas estrelinhas São umas estrelinhas E aí ela simplesmente coloriu em volta das estrelinhas e tal É, tudo bem O que que é isso? Tipo de animal Coelho Nome Floquinho Cor branca Ah, ela tinha um coelhinho branco, gente Chamava Floquinho Por isso que ela colocou aqui Tá, vamos continuar Opa, meus medos Eita Olha isso, rapaziada Esse pelo visto é o maior medo da Lívia Eu não entendi direito o que que é isso Mas parece ser um bicho tranquilinho É Às vezes é alguma coisa que ela sonhou Ou sei lá Acabou ficando com um pouquinho de medo Mas olha que bizarro, mano É Segredos de beleza Você tem um segredinho de beleza? Ela colocou um shampoo aqui Que pelo visto é um shampoo que ela usa, tá ligado? Tá Do lado do medo, né? Não faz nem sentido Mas tudo bem Olha isso, rapaziada Qual é seu estilo? Ela colocou que o estilo dela é isso aqui Parece uma fadinha, tá ligado? Com umas asinhas e tudo mais Meu dia foi especial porque É, eu não entendi direito o que que tá escrito aqui Tem 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 gente Na Minha Casa Lá Na Mora Onde Eu tô Hã? Tem gente na minha casa? Isso tá meio bizarro Isso tá ficando meio bizarro Opa Meu nome é Lívia Eu tenho um amigo imaginário Queria que todos vissem ele Caraca, um amigo imaginário Amigo Olha isso, mano Que bizarro Ih, tem um amigo imaginário É Isso Isso Eu já não acho tão legal Tá ligado? Tá Aqui tem uns desenhinhos Falou Lívia Um coração Outro coração falando Lívia Aqui tem duas pessoas E uma Uma pessoa aqui Uma menina Na praia, pelo visto Porque aqui tem um guarda-sol Praia Dindos Meu dia foi especial porque Praia Dindos Ah, foi quando ela foi pra praia com a gente Ou seja, foi um dia especial pra ela Pelo visto Uns passarinhos aqui no céu Aqui a areia A água Eita Olha isso, mano Ela desenhou aqui, pelo visto É ela Com algum Alguém Parecendo da escolinha dela E um coração partido Mano O que será que ela quis dizer com isso Mas agora, mano Ela tem um diário novo Pelo visto E eu preciso descobrir O que tem nesse diário Às vezes nesse diário Tem todos os detalhes Sobre esse tal de Lucas O mesmo Lucas Que escreveu essa cartinha E aí eu vou conseguir de fato Entender se essa cartinha Foi o Lucas que mandou pra ela Querendo ser amigo dela Ou se foi ela que mandou pra ele Tentando ser amigo dele Ou se eles já são amigos E enfim Aqui tem todos os detalhes Mas eu preciso achar a chave E eu não sei também Se eu devo abrir Da última vez Nem a Lívia nem a Nathalia Gostaram que eu mexi No diário secreto da Lívia Comenta aí embaixo O que vocês acham Eu devo abrir o diário secreto dela Ou não Tá, mas por enquanto, mano Vamos deixar isso tudo aqui dentro de novo Pra ela não desconfiar De que a gente sabe Que existe um diário secreto aqui Vamos deixar esses bilhetinhos Todos aqui também O caderno novo que eu comprei Eu vou colocar aqui também Pra fazer a surpresa Papel, canetinha Vou colocar tudo aqui dentro E pronto Quando eu encontrar com a Lívia Eu entrego essa mochila pra ela E mano Tem chance, inclusive De eu encontrar essa chave Lá dentro de casa, mano Ela pode ter esquecido lá em casa, né Eu vou fazer isso agora, mano Eu vou correr pra casa E vou tentar encontrar A chave desse diário agora Você acha que eu devo tentar Abrir o diário secreto da Lívia? Se sim, se inscreve no canal Se não, deixa o seu like Tchau, tchau Tchau, tchau